Boa tarde a todos, quero comprometar aqui a todos em nome do nosso pastor Niraldo que está aqui nos acompanhando, faz um tempo que eu não o vejo e ele veio nos visitar, trouxe uma comitiva lá de Carpina, Deus abençoe você, viu? Pessoal, serei rápido, como sempre, eu tenho andado aqui em Pernambuco e quando eu sou parado pelas viaturas do BPRV, os policiais me pedem o documento e a segunda palavra deles é deputado e as faixas salariais, deputado. Eu ando na minha cidade, quando tem alguma festa que eu vou visitar o pessoal, os policiais quando me vêem, deputado, e as faixas salariais, deputado. Estava vindo para cá hoje e o policial me parou e disse de novo, deputado, lembre a governadora, as faixas salariais, deputado, porque foi ela que prometeu. É fato. E eu não posso deixar de falar e dar voz aos militares, porque a grande maioria, eles não podem chegar aqui e falar. Eles não podem, eles não têm acesso ao Palácio para cobrar, mas nós temos. Então, eu quero deixar registrado aqui e perguntar, nobre governadora, governadora, a senhora sabe que mês é? Nós estamos em novembro. Vamos lá, vamos contar comigo, governadora. A senhora prometeu o ano passado na campanha, e não foi eu que prometi, foi a senhora. Passou-se janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Nós estamos em novembro, entrando em dezembro, governadora. E os policiais estão aguardando a senhora resolver o problema das faixas salariais. A minha pergunta que eu faço é, eu sei que não está fácil administrar Pernambuco, é o primeiro ano, mas quem prometeu foi a senhora. E a senhora fez um evento falando sobre os juntos pela segurança, que todos nós esperávamos algo mais, ou algo nesse sentido, apenas uma fala nesse sentido. Infelizmente, a senhora não falou. Porém, os policiais têm uma voz aqui, desprendida, para perguntar à senhora, de plenário, cadê as faixas salariais, governadora? A tropa está desmotivada. Eu vejo o nosso amigo Joel Darpa brigando aqui, lutando. Eu vejo o nosso amigo Coronel Feitosa também lutando aqui. E eu venho engrossar o caldo. Eu não tenho amnésia. Eu não estou esquecido de o que eu prometi à polícia. Eu estou aqui. Eu prometi cobrar. Prometi fiscalizar e pedi interceder por eles. Eu estou pedindo à senhora. Talvez a senhora esteja com muito problema ou tenha esquecido. Se é muito problema, a casa está aqui para ajudar a solucionar. Agora, se o problema é esquecimento, o Matudo está aqui para lhe lembrar as faixas salariais. Faz 11 meses e estão entrando para 12 meses. Um ano. Para a senhora não esquecer. Para não passar o Natal, governadora. E o ano novo a senhora esquecer. Na última sessão, eu vou lembrar de novo, viu? Posso ser que a senhora esqueça. É muito problema. É. Mas os policiais estão precisando ser reconhecidos. E eu quero deixar registrado. É uma promessa sua de campanha. E a tropa precisa de uma resposta. Quero aproveitar também. E eu encontrei também um policial do BEP. Posso dizer que ele estava com a mão na cabeça. Porque o BEP está para sair da Mata Sul. Vê só. O batalhão lá. O BEP, os meninos do BEP, que resolvem muita bronca. Pesada. Está para sair da Mata Sul. E a Mata Sul está para ficar desassistida. Aí eu pergunto. E o Junto Pela Segurança? Quem foi o doido ou a maluca que inventou essa onda de tirar o BEP da Mata Sul? Isso é bronca. Por quê? Na gestão passada, eu arriei a lenha no governo que passou, que não teve articulação, e fechou o local onde o BEP ficava. O BEP voltou para a minha cidade, Toritama, muitos deles voltaram para Toritama. O BEP está no local lá que cederam a ele lá em Palmares para eles poderem ajudar aquela região da Mata Sul. E agora ficou sabendo que é a última semana. E eu já mandei meu gabinete pesquisar. pedi uma informação ao SDS. Quem foi que inventou de tirar o BEP? Quem foi? Da Mata Sul. Aí tem a cidade de Palmares, desassistida. Tem a cidade de Joaquim Nabuco, água preta. Tem as cidades que descem ali do litoral sul, desassistida, e a bandidagem solta. E no invés de aumentar, vai tirar os meninos que produz. Alguém está ganhando com isso. Porque os meninos do BEP produzem. Sabe que a bandidagem não gosta dos meninos do BEP. Alguma coisa está acontecendo, e eu vou a fundo, viu? Eu quero saber por que é que a Mata Sul, até Tamandaré, é assistida pelos meninos do BEP. Pessoal de Barreiros, Gamileira, Rio Formoso. Vocês acham que o Matuto não sabe ir nem anda para aquela banda, não, é? Quando você mesmo esperar, eu estou no encalço. E eu quero saber quem foi que deu essa ideia louca de tirar o BEP da região da Mata Sul. Já não está fácil, não é, França? Já não está fácil aquela região, e sem os meninos do BEP fica mais difícil ainda. Mas eu quero saber essa informação, quem foi o responsável que deu essa ideia de tirar o BEP de lá. E eu vou até o fim, viu? E zoada, e bocão, e coragem, tem aqui. E quem não quiser cair, se deite.